Olá pessoal, sou o Márcio Stefani, sou diretor da Autodata Editora. Estamos nesse momento finalizando a preparação do 5º Congresso de Negócios do Setor Automotivo Latino-Americano e temos poucas inscrições ainda disponíveis para esse evento. Precisamos modernizar e melhorar a nossa indústria e internacionalizar os nossos negócios. Será um caminho que todos precisaremos trilhar para podermos seguir nesse caminho de desenvolvimento no futuro. Serão mais de 20 palestras e debates nesse evento que serão online entre os dias 11 e 15 de setembro. Teremos a presença de vários líderes do nosso setor, entre presidentes montadoras e presidentes das principais entidades do Brasil e da Argentina que vão nos ajudar a entender quais serão esses caminhos que precisaremos trilhar com o desenvolvimento. Você poderá participar de tudo isso por apenas R$ 160,00. Eu espero poder ver você lá.